Eu sou a coine, sou um deus, a sala Eu sou a coine, sou um deus, a calma, a tempestade Plã para o meu coração Eu só conheço um deus que é vivo Eu só conheço um deus que quer ser meu amigo E se importa com tudo que sinto Ele é tudo pra mim Me faz sentir assim Importante demais Seu amor me traz paz Ele é tudo pra mim Me faz ser-te assim Importante demais Seu amor me traz paz Deus Olha pra dentro de mim E realiza o seu milagre Nem consigo mais sentir Olha pra dentro de mim E vejo quanto eu te amo E preciso do Senhor aqui Eu te amo Eu te amo O que é isso?